E o IBGE divulgou a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, com dados do mercado de trabalho brasileiro medidos de 3 em 3 meses. A taxa de desemprego aumentou, era de 6,5%, passou para 6,8%. Em Votoporanga, nos últimos 3 meses, 1.148 pessoas perderam o emprego. Daniela está procurando emprego há 5 meses e está enfrentando a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. É muita gente desempregada, né, para pouca oferta. Quando tem, tem que ter experiência, às vezes a pessoa não tem experiência, já não contrata. Tem que ter, ah, exige experiência, referência, às vezes a gente dá referência, faz, tem experiência, mesmo assim, acaba não contratando. Ah, porque eu moro longe, ah, porque tem que pagar vale de transporte, a gente não está podendo. Então, está esquisito o negócio em Votoporanga, está complicado. Mas não é só a Daniela. Os números de desempregados em Votoporanga estão subindo cada vez mais. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou os números de fevereiro, onde apontou que Votoporanga fechou o mês com 228 empregos a menos. No total, foram 920 admissões e 1.148 demissões. Dos 370 municípios, Votoporanga está na posição de 347. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, esses números não são positivos, mas já era esperado. De certa forma, a gente estava aguardando, porque é uma crise nacional, uma crise que o país está passando, está gerando uma preocupação bastante grande. E nós estivemos sempre na vanguarda das pesquisas em toda a região. Mas esperávamos que alguma hora haveria uma redução na contratação. A Prefeitura de Votoporanga tem realizado algumas ações para atrair novas empresas para a cidade, a fim de possibilitar novas contratações. Nós temos uma política bem agressiva de desenvolvimento econômico. A última conquista nossa deve entrar em funcionamento agora, nessa semana. Então são aí mais 40, 50 empregos diretos, mais os empregos indiretos. Então a gente está sempre em busca de aumentar o nível de emprego do município. Apesar do desemprego maior, o brasileiro está ganhando mais. O rendimento descontado à inflação foi de R$ 1.795,53. Na comparação com o trimestre de novembro de 2013 a janeiro de 2014, o aumento real foi de 2,1%. Apesar do desemprego maior, o aumento real foi de 3,1%. Apesar do desemprego maior, o aumento real foi de 3,1%. Apesar do desemprego maior, o aumento real foi de 3,1% do desemprego maior, o aumento real foi de 3,1% do desemprego maior, o aumento real foi de 3,1%.